Não, eu nunca comprarei um super meteoro E americano, é claro que eu não estou falando de mim Até porque eu não tenho nem dinheiro para comprar um super meteoro Zero quilômetro nesse exato momento da minha vida Mas eu estou falando das centenas, talvez até milhares de pessoas Que estão aqui no canal, que sonharam com a chegada dessa moto aqui no Brasil Que de certa forma vibraram com a chegada dessa moto aqui no Brasil E ainda continuam a fazer comentários do tipo Tem que esperar para ver se a moto vai ser boa Tem que esperar testar, tem que esperar para ver se vai dar problema Será que isso tudo faz sentido? Vamos falar um pouquinho sobre isso americano Mas antes quero pedir para você, cara É o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento Mas principalmente a sua inscrição que diz para o YouTube Que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma Então deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal Comenta no vídeo Impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais E dá aquela moral para a gente Bora para o vídeo A Super Meteor 650 Talvez uma das motos mais icônicas que nós esperamos aqui no canal Moto que eu vi pessoalmente, testei, fiz um teste ride Meia boca, vamos colocar assim Andei lá no autódromo de Interlagos Mas gostaria muito de ter andado nessa moto nas ruas E ainda vou fazê-lo O fato é que essa moto por si só Ela está chamando muita atenção, cara Eu tenho visto vários reviews aí de Pessoas aqui no YouTube mesmo Que estão tendo a oportunidade de andar nessa moto Que são criadores de conteúdo Que estão, de certa forma, conectados aí com esse mundo digital Mas também ter recebido vários comentários aqui De pessoas que estão um pouco inseguras Com essa moto E com medo de comprar a moto Pensando que a moto pode dar algum problema E essa é a grande realidade Será que essa moto vai dar problema? Provavelmente Provavelmente Algum problema Vai aparecer no meio dessa história toda E obviamente Antes de você Que é fanboy da marca Que fica com raivinha Do americano de Araga Gostaria de dizer o seguinte Que problema Toda marca tem Dificilmente Algum veículo Não dá Pelo menos um probleminha De alguma natureza Também não estou colocando Nenhuma Paga Na Royal Field Com a Super Meteora Até porque Quem assistiu O meu vídeo Lá de revisão da moto Viu Que eu particularmente Gostei Muito da motoca Muito da motoca Gostei dela Até pra te falar Que achei ela muito mais interessante Do que a Kawasaki Eliminator 450 Como diz um amigo Que esteve aqui no canal Numa live Falando que a Eliminator Foi uma eliminação Que a Kawasaki fez Porque reduziu a qualidade Da moto Na ocasião Eu comentei que Existia uma diferença muito grande Eu já quero falar Até pra essas pessoas também Que estão meio Com o pé atrás De comprar a moto Mas será que estão Com o pé atrás Porque Não tem lá plata Pra comprar Ou será que não estão Curtindo mesmo A ideia de talvez Esperar uma fila Quilométrica Que vai Provavelmente Até o ano que vem Né cara Porque Essa é a expectativa melhor Se você Não fez sua pré-reserva Se você Não entrou Naquela fila inicial Muito provavelmente Você está falando De Super Meteora Lá pra 2025 Né Esse ano Já Como diz o velho ditado A Inês já é morta Também cara Mas aí voltando No assunto Porque você fica me tirando Do assunto Eu quero que você Presta atenção Presta atenção Pra voltar no assunto Falar Da Eliminator E da Super Meteor Que são as duas motos Custo Novidades Que nós temos aqui no Brasil Na pronta entrega Eliminator Tá Eliminator Você pode ir lá Na Kawasaki Pagar quarenta e poucos mil E esperar uns dias E receber a moto A Super Meteor Não Você vai esperar Até o ano que vem Na melhor das expectativas Mas de novo Deixa eu voltar aqui Que eu estou indo longe demais Por que a Super Meteor Me pareceu muito mais interessante Do que a Eliminator Esse amigo falou aqui no canal Que Parece que a Eliminator Foi eliminada Algumas coisas E realmente A sensação é essa Porque a Super Meteor E eu falei isso no vídeo anterior Se você perdeu Vou falar de novo Da oportunidade de saber É uma moto Que foi lançada Para ser simplesmente A melhor moto Da Royal Enfield Melhor que Intercept O 650 Melhor que Shotgun O 650 Melhor do que A Continenta O GT 650 Obviamente muito melhor Do que as Mancas Classics Hunters E Meteor 350 Também em outra categoria Que não tem nada a ver E é uma moto bandeira Uma flagship Motorcycle É uma moto bandeira Da marca Para inaugurar Uma nova Uma nova Uma nova modalidade Dentro da marca Não sei se você sabe Isso aí Mas até então A Meteor A Meteor Não A Royal Enfield Não tinha Entrado nesse mercado Custom de motos Que tem uma Certa cilindrada decente Porque a Meteor A gente sabe como é que funciona O carrinho de picolé Corta E aquele negócio todo Você sabe exatamente Como é que funciona Quem tem Sabe que a moto Para o maior turismo Para o cara sair ali Olhando a paisagem Na natureza Olhando O que passa Inclusive quem passa E muita coisa passa No meio dessa história toda Então a Super Meteor Ela vem nesse sentido De resgatar E inaugurar Uma Experiência Custom Dentro da marca E simplesmente Os caras colocaram O que tinha de melhor Nessa motocicleta É por isso Que ela Visualmente Ela já te dá Um acabamento Te mostra Um acabamento Muito melhor Do que outras motos E para essas pessoas Que estão com o pé atrás E com medo E tal Cara Vou falar um negócio com vocês Fica uma dica aí Do americano Nunca tenha medo Da mudança Nunca tenha medo Do novo Nunca tenha medo Daquilo que pode Te despertar Uma experiência Que você talvez Não tenha tido até hoje E outra dica importante E tem paciência Porque esse ano Não tem mais Mas eu assim Eu não compraria Uma Super Meteor Ou será que compraria Fica a dúvida no ar Um abraço Para você Chegou até aqui Escreve aí Americano Super Meteor Para eu saber Que você assistiu o vídeo inteiro Deixa um like Deixa um comentário Se inscreve no canal E daqui a pouco Eu volto Excelente semana Que se inicia Hoje domingão Para você Beleza Um abraço Tchau Tchau